O que eu posso dizer é que o Brasil já fez a sua opção canadense. A opção canadense é muito bom. Subcanadense, né, Piero? Porque um país com 30 milhões de pessoas, com saúde pública universal e a média quase mais alta do mundo, está ok ser a pulga no cachorro. Agora, a gente com 200 milhões na extrema pobreza, sei lá, com 60 milhões no auxílio emergencial, não está bom esse plano não, Piero. Eu ia chegar lá. É isso que eu queria saber. Porque se o sonho dos que estão dirigindo o país hoje é ser que nem o Canadá, então eles têm que começar a mostrar mais serviço, entendeu? Porque está ruim do jeito que está. É, lembrando o seguinte, isso que a gente está falando do plano Curionópolis, uma serra pelada, grande serra pelada para a Amazônia, a gente não tirou da cartola, não. O artigo de um coronel aqui influente, na intelectualidade da oficialidade, que publicou lá no Defesa Net, o Diário do Sul, falando que a solução para o desemprego brasileiro é pegar 20 milhões de desempregados do Centro-Sul e mandar chegar inteiro na Amazônia, naquelas condições que a gente conhece de serra pelada. Isso é uma coisa muito interessante para você pensar. Por que o Canadá ganhou como troco essa possibilidade de ter mineradoras explorando minério no mundo inteiro, entendeu? E levando ele para, enfim, ser processado por ali, por eles. Agora o Brasil vai ganhar o quê? A possibilidade de ter mão de obra ali, carregando saco de terra nas costas? Quer dizer, é esse o nosso grande projeto? É a mais-valia absoluta aplicada à mineração para fins estrangeiros, né? Mas eu vejo, Piero, que nós temos que dar o devido nome para os nomes históricos, para os devidos fenômenos históricos. O que ocorre no Brasil hoje é uma decomposição do tecido social brasileiro, que lá na frente pode dar em desintegração do Brasil quanto civilização, inclusive. Eu trabalho abertamente com essa hipótese. Eu não estou aqui falando um desesperado, um louco, não. Eu trabalho com a hipótese da desintegração do país enquanto projeto civilizatório, entendeu? O que é esse projeto de imperialismo para a América Latina? Que é o que aconteceu com o México, por exemplo. O que é o México hoje? Então, eu acho que o Brasil caminha a largo espaço para o processo de... Primeiro, você desama o país. Então, nós deixamos de ter o espírito nacional, deixamos de ter o espírito patriótico, tiramos essa alma. Nós fizemos com que o povo brasileiro, a partir de narrativas de direita e de esquerda, passasse a ter vergonha do nosso passado histórico. O país teve escravismo, teve isso, teve aquilo, digno de futuro, de presente, de futuro. Então, o país com um passado feio desse tem que ter alguém de fora para tomar conta. Então, existe toda uma redoma subjetiva que vem sendo construída ao longo dos últimos 20 anos, que é isso, né? Ou seja, você não tem mais um campo, por exemplo, na economia brasileira, você tem heterodoxos. Mas não tem mais desenvolvimentistas e nacionalistas, assim, é puro sangue no Brasil, mas isso acabou. Então, eu vejo com muita preocupação o futuro do Brasil e eu trabalho com a hipótese aberta de desintegração do Brasil contra a civilização. O que você está falando com o Pepe e o Rômanos aí para mim, só está me trazendo mais elementos de abstração para a minha hipótese. Sabe? Deu? Enfim, a gente está realmente se desintegrando primeiro produtivamente, quem sabe depois territorialmente, déjà vu. Bom, a minha pergunta para vocês três. Como isso aconteceu em 3, 4 anos? Como isso aconteceu? Não foi em 3, 4 anos, Piero Leina. Começou quando, Piero? É, o processo já começou faz tempo. Na verdade, a gente tem que ver como esse processo começou a ser articulado sem que fosse percebido. Estava rolando solto esse negócio aí. Agora, realmente, quando você tem anos de governos civis que não se preocupam, que não têm a mínima noção do que fazer com todos os militares do país, com a defesa nacional e deixam os caras pensar por conta própria, dá nisso. Mas, eu acho que o final da ditadura militar, ela abriu condições para que os liberais tomassem de assalto para o poder de Estado. E quando eu falo poder de Estado, eu falo dos think tanks estatais. O que é o IPEA, por exemplo, o BNDES hoje? O BNDES é um banco de desenvolvimento, está apinhado de economistas não-clássicos, não-liberais. O IPEA tem uma revista chamada Pesquisa e Desenvolvimento e Planejamento Econômico, cuja editoria é de neoliberais, ou seja, o nome da revista é Planejamento Econômico. Tem Planejamento, Tome, e o editor da revista é um neoliberal. Como que surge Sérgio Moro, aqueles juízes do TRF4? De onde surge esse pessoal? Eu acho que é tudo desse final da ditadura militar aí. É, eu lembro do que a ditadura você pega. Como é que você me explica o governo Lula botar como programa para todos os oficiais, depois de major, por exemplo, que eles devem fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas. Deve eu dizer que tem infiltração comunista em todo lugar? Porque esses caras têm projeto gramsciano? Só se for um gramsci as avessas aí. Quem sabe, né? Quem sabe. Vai, vai.